Trabalhadores do Poder Judiciário Federal que entraram em greve ontem fizeram um protesto nesta manhã na capital. Os manifestantes se reuniram na porta do Tribunal Regional do Trabalho, na rua Mato Grosso, no Barro Preto, onde fizeram um café da manhã. Eles querem apressar a votação do projeto de lei de reajuste salarial e estruturação da carreira, que segundo o sindicato, já está no Congresso desde dezembro do ano passado. Segundo a Coordenadoria de Apoio ao Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília não há previsão de quando o projeto de lei vai entrar na pauta de votação. A assessoria do Supremo Tribunal Federal informou que representantes do STF vão participar das negociações com os deputados para dar andamento à tramitação do projeto.